Será que as anemias tornam o sangue fraco e aumentam o risco de má circulação e trombose? Qual a relação da anemia com veias entupidas, com coágulos sanguíneos nas artérias? Qual as implicações das anemias na saúde da nossa circulação e também nas doenças cardiovasculares? Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações e clica no gostei. Ao impulsionar o nosso trabalho, você nos ajuda a chegar até mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como é costume aqui no canal, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários. Então se você já tem alguma pergunta, deixa aqui embaixo um comentário para mim. E o nosso time selecionou a seguinte dúvida para ser o tema do vídeo de hoje. O médico disse que eu tinha anemia megaloblástica e gostaria de saber mais sobre este tema. Obrigado por compartilhar os seus conhecimentos. Então o nosso tema de hoje vai ser anemias e má circulação. E falar sobre anemias é uma doença, um termo, um tema muito mais comum do que a gente imagina. A anemia afeta pessoas no mundo todo, tanto em países em desenvolvimento quanto países não tão desenvolvidos assim. E a prevalência dessa doença varia muito também com relação à idade. Por exemplo, a anemia ferropriva, ela é causada pela deficiência de ferro, uma das mais comuns, especialmente em mulheres em idade fértil e também em crianças e muito típica de países subdesenvolvidos. Por outro lado, anemias como anemia falciforme e anemia megaloblástica, ela tem uma prevalência maior em populações de origem africana e também em pessoas com talassemia, já que essas populações do Mediterrâneo, da África, do Oriente Médio e Ásia têm alguns traços falsêmicos com mais frequência do que caucasianos. Na medicina antiga, inclusive, especialmente nos escritos de Hipócrates, de Galeno, existiam descrições de condições que provavelmente eram anemias, descritas ali como sangue fraco, como doença no sangue, e que sem o entendimento da época e com o entendimento moderno, a gente acabou compreendendo a importância de ter, entre aspas, o sangue forte. Falando ainda um pouco mais sobre a história, esses pesquisadores observavam sintomas como palidez, fraqueza, eles atribuíam a um desequilíbrio dos humores do corpo. Em 1934, o George Richards minou, juntamente com o William Murphy e o George Whipple, se eu não me engano, receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por conta das suas descobertas no tratamento da anemia perniciosa, que é uma forma de anemia causada pela deficiência da vitamina B12, já que o nosso intestino também precisa de um fator intrínseco para poder absorver essas vitaminas junto também com o ácido fólico. Eles descobriram que a ingestão de grandes quantidades de fígado melhorava sintomas das doenças e essa descoberta revolucionou o tratamento da anemia perniciosa antes mesmo da descoberta da vitamina B12. E existe também uma teoria intrigante nesse tema de anemias que sugere que algumas formas de anemia, como por exemplo a anemia falciforme, garantiu uma vantagem evolutiva para alguns humanos em áreas endêmicas de malária. Já que a anemia falciforme, o estado heterozigoto da doença onde as hemácias viram foices, isso pode conferir certa resistência à malária. Isso é uma hipótese chamada de hipótese do equilíbrio polimórfico. Antes mesmo da medicina moderna, pessoal, vários alimentos já eram recomendados para combater a, entre aspas, fraqueza do sangue. Além do fígado, que é um dos alimentos mais ricos em ferro, ou até mesmo o espinafre, que é muito típico de histórias em quadrinhos, como por exemplo o Popeye a beterraba. Tudo isso eram alimentos historicamente usados para combater essa fraqueza no sangue. Até mesmo o personagem Popeye famoso, por conta da sua força ao consumir o espinafre, ele também já foi usado para incentivar as crianças a comerem espinafre de forma saudável, principalmente durante a grande depressão. E os sinais e sintomas típicos de quem está com anemia vão ser bastante variados, incluindo fadiga, palidez, falta de ar, em casos graves até mesmo palpitações e dor no peito. As hemácias, os glóbulos vermelhos, eles carregam oxigênio e nutrientes pelo corpo. E são eles que garantem a cor vermelhinha do sangue. E esses sintomas, eles acontecem porque os glóbulos vermelhos, eles não conseguem suprir as necessidades de oxigênio para os tecidos do corpo, levando a fadigas, a fraqueza, cansaço fácil, lacidão, aquela moleza generalizada. E a deficiência desses glóbulos vai levar um baixo oxigênio em todo o nosso organismo. O diagnóstico da anemia geralmente começa com uma avaliação detalhada desses sinais e sintomas, mas também exames laboratoriais como o próprio hemograma completo, que é um exame muito comum, fácil e acessível, e é fundamental para saber como estão as células do nosso sangue. Ele vai mostrar para nós se nós temos um número de glóbulos vermelhos suficientes, se esses glóbulos vermelhos têm hemoglobina, que é a substância que fica dentro ali para carregar o oxigênio, se o tamanho desses glóbulos estão bons, se tem formas jovens como os reticolócitos, se a anemia é com células pequenas, células grandes, tudo isso vai nos dar pistas de qual a origem. Megaloblástica, por deficiência de B12, as células ficam grandes. A ferropriva, geralmente as células estão pequenas. Então o próprio hemograma já é um ponto de partida muito interessante para começar a investigação das anemias. Agora se a gente for pensar que a maioria das anemias elas são por causas carenciais, por falta dos insumos, dos produtos para fabricar as células do sangue, então no caso da anemia ferropriva, como o nome já diz que é a privação do ferro, suplementos de ferro vão ser suficientes para poder melhorar. Em casos da anemia por deficiência da vitamina B12, ou até mesmo do ácido fólico, a suplementação desses nutrientes pode ser necessária. Anemias mais complexas, como a anemia falciforme, talassemias, são doenças que exigem tratamentos mais intensivos e até mesmo específicos, incluindo transfusões de sangue, em alguns casos até mesmo terapias com remédios, como a hidroxiureia ou até mesmo o transplante de medula óssea. Os riscos associados às anemias, principalmente mais severas, quando as anemias não são tratadas, podem ser complicações graves, como a sobrecarga do coração, a insuficiência cardíaca, problemas de gravidez, como abortos de repetição, e em crianças pode até mesmo afetar o desenvolvimento físico e mental. É muito importante a gente combater as anemias na primeira infância. E o prognóstico, como essa pessoa vai ficar, vai depender da causa subjacente da gravidade. Enquanto algumas formas de anemia são facilmente tratáveis e têm excelentes resultados no tratamento, algumas podem ser crônicas e exigir um manejo ao longo de toda a vida, como no caso das anemias falciformes. Mas é muito curioso como que a história das anemias, a compreensão e o tratamento, ela é bem longa e rica na história da humanidade. Desde as primeiras descrições de anemias em textos médicos, como o sangue fraco, o ralo, até avanços modernos de biologia molecular e terapia gênica, onde a gente entende a relação da falsilização com a malária, essa jornada de conhecimento sobre anemias reflete o progresso da medicina como um todo para o bem-estar humano e da nossa circulação. O estudo contínuo dessas condições não apenas melhora a qualidade de vida dos pacientes, como, por exemplo, garantir um bom desenvolvimento da criancinha, que ela vai crescer forte e saudável, mas também ela oferece insights valiosos do dia a dia de como a fisiologia humana está relacionada a hábitos do dia a dia, como se alimentar com ácido fólico, vitamina B12 e até mesmo o ferro, de como é importante a gente ver o organismo humano de forma global, de como uma alimentação reflete no sangue, que reflete no transporte do oxigênio do corpo, que reflete no desenvolvimento de uma criança como que tudo está interligado. E se você quer entender também como se cuidar, como se proteger da forma correta, a gente tem diversos vídeos no canal para te ajudar a combater a má circulação da forma certa. Mas se esse vídeo de hoje foi muito importante, trouxe informações relevantes, te ajudou até mesmo, mais do que uma consulta médica que você já pagou por aí e não foi tão bem atendido, eu tenho um convite que é você contribuir com os nossos projetos sociais. Nós ajudamos muitas pessoas com curativos e feridas por má circulação, pessoas que aguardam em filas para cirurgias de veias entupidas. Então a sua contribuição pode salvar vidas contra má circulação e trombose através do seu apoio aos nossos projetos sociais, independente de quanto seja a sua contribuição. Aqui embaixo tem um botão chamado Valeu Demais ou na descrição desse vídeo tem a nossa chave Pix. E na descrição desse vídeo também tem um link para o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação, o SOS Má Circulação e Trombose. Antes de sair desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal e de deixar um comentário para mim aqui embaixo nesse vídeo. Quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando, saber se você luta aí frequentemente contra uma anemia, se você fica tomando aí neutrofer, combiron, sulfato ferroso, qual suplemento, se você já tomou ácido fólico, enfim. Conta para mim a sua experiência com relação às anemias. Quero saber o que passa aí do outro lado da tela para trazer um conteúdo cada vez melhor e mais relevante para você. Então deixa para mim um comentário aqui embaixo nesse vídeo. E não se esqueça que a chave para resolver qualquer doença no nosso corpo é a prevenção. A prevenção é sempre o melhor remédio. E para manter a nossa saúde boa, já que esse é o nosso bem mais precioso, sem ela você não consegue trabalhar e conseguir o seu sustento. Sem saúde você não consegue aproveitar a vida com as pessoas que você ama. Então se cuide, se previna, se proteja contra as doenças, principalmente da circulação. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar nessa tarefa. Estou te esperando no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!